Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu já queria começar anotando aqui um fato que eu já observei durante a semana, como me chegou às mãos a notícia da existência desse Instituto de Defesa e Segurança. Eu vi lá que tinha uma conferência do então comandante do Exército, General Edson, General Pujol, numa instituição cujo presidente do Conselho de Administração era o General Etchegoian e cujo presidente executivo era o Raul Jungmann, membro do PCdoB e do Foro de São Paulo e presidido executivamente no sul chamado Valfredo Jorge Varda de Júnior, autor de um artigo com o título Sobrevivência do PT é condição da sobrevivência da democracia. E lá entre os articulistas principais tinha, em primeiro lugar, o Sr. Luiz Felipe de Alencastro, aquele que assegurava que o Foro de São Paulo não existia e que era articulista da Veja e professor de História do Brasil na Universidade de Paris. Entre os outros forneiros tinha o Guilherme Boulos, que eu não preciso dizer quem é, e a Márcia Tiburi, que também eu não preciso dizer quem é. E houve lá uma mesa redonda com a participação do embaixador da República Popular da China, Sr. Yang Vangmin, que todo mundo conhece. Então, as pessoas podem estranhar, falam, como é possível que as Forças Armadas, as quais em 1964 dizem termos liberdade do comunismo, e implantado uma feroz ditadura de direita durante 20 anos, podem ter mudado a este ponto. Isso. Como acontecem essas coisas? Se é que aconteça isso mesmo. Eu acho que não foi bem isso. Mas a pista para responder essas coisas é muito simples. Com que idade você criou a sua primeira opinião política? Em que idade você achou que um candidato era melhor que o outro? Foi com um ano de idade? Com dois? Com três? Quatro? Cinco? Seis? Sete? Oito? Nove? Dez? Em geral foi na adolescência, não é? Ou seja, sua opinião política se forma entre a adolescência e a sua saída da universidade. É isso? Agora, isto quer dizer que a opinião política, ela ingressa no seu universo de consciência foi uma espécie de espuma que cobre uma matéria já existente, um fundo já existente. É espuma em cima de um oceano. O que tem dentro desse oceano? Não foi nenhuma propaganda política que formou você, foram hábitos que se encolcaram em você desde pequenininho, através da influência familiar, da televisão, do rádio, do cinema, por todos os meios de comunicação, através dos desenhos animais que você via, dos joguinhos de computadores que você jogava e assim por dentro, foi isso que formou você. Para onde isso tudo dirige você? Primeiro, de onde vem tudo isso? Quer dizer, qual é o corpo de valores que isso transmite? E para onde isso está te levando? Mais tarde você pode criar alguma opinião política que diverge dos mandantes do dia, portanto, dos representantes do mundo oficial, mas, vamos dizer a verdade, o mundo oficial já formou a sua cabeça. Ninguém escapa disso. Então, a norma dos marxistas de que a ideologia dominante na sociedade é a ideologia da classe dominante está certíssima. A classe dominante domina a educação, domina os meios de comunicação, domina as artes e espetáculos, domina a publicidade, domina os consultórios psiquiátricos e psicológicos e assim por dentro. Cada orientador pedagógico que você tem está refletindo isso aí, ele reflete a ideia dominante, claro. De onde vem as ideias dominantes? Bom, ela vem de quem tem dinheiro para difundi-las, essa é a coisa mais óbvia do mundo. Se você perguntar assim, houve alguma época em que uma vasta propaganda anticomunista dominou o Brasil? Resposta, nunca. O anticomunismo sempre foi minoritário, ele sempre foi a exceção e nunca a regra. A regra era três coisas. Você tem, em primeiro lugar, o comunismo explícito. Em segundo lugar, você tem o comunismo disfarçado, tudo em nacionalismo. O nacionalismo comunista, especificamente o brasileiro, ele difere de todos os nacionalismos do mundo. Em todo mundo, o nacionalismo consiste no orgulho nacional, orgulho dos feitos passados, orgulho das vitórias, das batalhas vencidas, das grandes descobertas, das grandes construções arquitetônicas, das grandes obras de arte, da grande filosofia, tudo isso é o motivo do orgulho nacional, é a base do nacionalismo. O nacionalismo brasileiro é baseado no ódio dos Estados Unidos. Ele não precisa ter orgulho de nada. Na verdade, em geral, as pessoas não gostam do Brasil, mas eu gosto menos ainda dos Estados Unidos. Então, é isso aí. O comunista não gosta do Brasil, mas ele odeia os Estados Unidos. Então, esse nacionalismo, que também é inspirado pelo Partido Comunista, mas não se apresenta como comunista, é a doutrina que foi do PTB, do Getúlio Vargas, e depois se torna dominante no nosso MDB, que foi o partido criado pela ditadura para representar a sua própria oposição. Então, é evidente que, entre os nacionalistas, existe um bando de comunistas, por exemplo, o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo é o típico comunista encarregado de manter o discurso nacionalista, o anti-americano. Então, ele nunca vai pregar o comunismo, nunca na vida dele. Ele é um membro do partido, que precisa do B, na verdade. É um membro de São Paulo, mas ele nunca vai pregar o comunismo. Ele vai ficar só no discurso anti-americano. Esse discurso anti-americano já pervade a cultura brasileira. Você não pode ler os livros do Monteiro Lobato sem você ser influenciado por isso. O Petróleo é Nosso, essa coisa toda. Você não pode ler a literatura brasileira, Jorge Amado, sem você ser influenciado por isso. Você não pode assistir lá a novela Gabriela Carmi Canella, sem ser influenciado por isso. Você não pode assistir as novelas da Globo sem ser influenciado por isso. Ou seja, isso está por toda parte. E o material que vem dos Estados Unidos? A partir dos anos 60, a indústria de artes e espetáculos do Estado do Lisboa mudou muito de orientação. Ela se transformou em uma força ostensivamente anti-americana. Antes não era assim. Claro que havia o elemento anti-americano presente, mas de maneira mais discreta. seguindo a famosa regra do John Howard Lawson, o diretor da Escola de Roteiristas de Hollywood. Não façam filmes comunistas, façam filmes normais, que no meio tem uma mensagenzinha comunista. Até os anos 40, 50, eles faziam assim. A partir dos anos 60, o negócio virou. O negócio da Revolução de 68, essa coisa toda. Eu já provei no meu livro A Marcha dos Abismos, que infelizmente não terminei ainda, mas já li várias partes para vocês. Que as ideias de 68 não são de 68, elas viram desde muito antes. Quer dizer, aquela ideia do Zunir Ventura, de que 68 foi uma coisa que aconteceu de repente, é uma coisa de uma estupidez, que só mesmo o intelectual de espírito da Carioca poderia pensar uma coisa dessas. As ideias de 68 vêm de muitas origens. Uma delas, porque você não tem nada a ver com o comunismo, desde a escola tradicionalista do René Guénon. Quer dizer, a superioridade do Oriente, a superioridade da civilização oriental. Toda essa besteira veio com os guénonianos. Os comunistas têm nada que discutir, mas foi bom para os comunistas, claro que foi. Se você quer derrubar uma civilização, não basta você criticá-la, você tem que ter uma espécie de antimodelo para oferecer como alternativo. Então, o antimodelo é a Índia, a China, as tribos indígenas, etc. Tudo isso é a verdadeira civilização. O Ocidente é, como dizia o Guénon, apenas uma deformidade acidental. Então, eu não acredito que alguém na esquerda tenha dado uma ajuda mais substantiva para o movimento comunista do que o René Guénon. Claro que ele não era comunista, odiava o comunista, mas a vida não é como a gente desejaria. Ou seja, você ser capaz de controlar os efeitos das suas palavras e das suas obras é uma capacidade muito limitada. Até os grandes gênios têm isso de maneira, como é que se diz, idosa, muito pequena. Então, se você pensar bem quais foram os efeitos das várias filosofias ao longo do tempo, você vai ver, por exemplo, que Aristóteles, o homem mais inteligente da antiguidade, ele só veio a exercer uma influência efetiva mil e seiscentos anos depois da sua morte. Será que ele esperava isso, claro? Em um lugar que ele nem conhecia. Se você falasse para o Aristóteles, você vai influenciar os caras na União Europeia de Paris. Ele diz, o que é isso? Onde fica esse tal de Paris? Então, isso quer dizer que o destino do Aristóteles foi imprevisível para o próprio Aristóteles. O Platonismo foi imprevisível para a União Europeia de Paris. O destino do Marxismo, se você dissesse para o Karl Marx, Karl Marx, daqui 150 anos, você vai ser a grande força intelectual por trás dos grandes capitalistas. Você vai dar um reforço para eles que eles pediram ao demônio dia e noite e foi você que deu. Ele ia acreditar, foi claro, que não, ele não poderia jamais prever isso. Aliás, lembra da biografia de Karl Marx? Essa aqui é a vigésima biografia de Karl Marx, eu estou lendo, mas é do Robert Payne. Você vê que Karl Marx nunca acertava previsão nenhuma. Essa é a característica principal dele. Tudo o que ele achava que ia acontecer, não acontecia. Aconteceu o contrário. E o pessoal ainda continua estudando e esperando que ele diga o que vai acontecer no futuro. Tem até livros, saindo tentando restaurar. Não, Karl Marx, no fundo, no fundo, tinha razão. É o problema que estão no fundo que você não consegue encontrar. Muito bem. É difícil você prever essas coisas, está certo? Então, se você dissesse para o René Guernic, olha, tudo o que você está dizendo vai dar um reforço tremendo para a esquerda radical americana. E, portanto, para o governo comunista da China, porque o Guernic não acreditava que a China jamais seria comunista. Ele acreditava que a espiritualidade chinesa era forte demais, que significa prova que ele jamais tem na China. Então, mas o fato é que isso aconteceu. Então, estou dando só esse exemplo para mostrar como são antigas as ideias de 1968. Não tem nenhuma ideia nova ali. Mas eram ideias que circulavam em pequenos grupos de intelectuais. Só nesse 1968 que eles se tornaram um movimento de massa. Um desses movimentos de massa foi o anti-ocidentalismo nas áreas de espetáculo. Então, nós estamos acostumados com essa ideia de que os índios são todos sábios. Cada índio é um novo Platão. Enquanto o branco é apenas um bêbado, violento, que sai estuprando as mulheres indígenas, tocando fome e tudo. Não é assim? Então, essa ideia já se incorporou. É normal. Nós temos isso no sangue. Nós não. Eu sou de uma geração anterior. Mas vocês, que se entrar no mundo, a partir dos anos 60, 70, 80, e vocês estão recebendo em direções disso dia e noite. Você pode dizer, mas eu sou conservador. Você não é conservador poesíssimo a nenhuma. Você tem opiniões políticas conservadoras. E o fundo da sua alma é conservador. Claro que não. Para fazer isso, você precisaria fazer uma psicanálise. Precisa fazer uma análise de profundidade. E o fundo da sua alma é conservador.